A senhora que é uma grande entusiasta da rivalidade masculina, eu senti que o documentário dá uma apimentada numa rivalidade feminina. Porque a Sara aparece muito pouco e só descendo o cacete na Juliette, botando placa, falando mal pelas costas. O que a senhora achou desse momento sarietes? Nossa, eu fiquei um pouquinho preocupada com a Sara, porque ela tem batalhado muito para se livrar da imagem de vilã, de duas caras, de pessoa amada, do BBB, porque ela ainda recebe alguns tipos de ataques. Não sei que tipo de ataque, eu só vejo ela reclamando. Mas isso ainda acontece, de fato. E aí vem o documentário, assim, para lembrar. Bom, vocês esqueceram tudo o que a Sara falou da Juliette? Então, toma aqui. Eu acho que a situação vai ficar pior para a Sara, justamente porque o documentário, eu tive também uma sensação muito grande de colocar a Juliette como um exemplo de cidadã, de ser humano, como o melhor ser humano que existe na face da Terra. Eu não estou criticando a Juliette, eu só estou colocando que é essa sensação que a construção da história dá, que a Juliette é perfeita. Porque até quando coloca os erros da Juliette, é sempre muito justificado, tudo está muito correto. Assim, não, a Juliette fugia de casa para ir para a festa, mas ela não fugia para ir namorar. Ela fugia para ir dançar, para cantar. Então, olha só como ela é uma boa garota desde sempre. Então, todos esses pontos, é colocado muito como a Juliette é uma pessoa sem erros, sem defeitos, tudo é muito amaciado o tempo todo. Então, a Sara está ali com a missão injusta de ser a oposição ao bem na Terra. Então, assim, é a minha solidariedade à Sara neste momento. Se ela quiser se defender, ela pode vir aqui também, né? A gente pode conversar com a Sara aqui, ela se defender no documentário. Aqui é o lugar, é o espaço aberto para a Sara. Ela que é tão injustiçada, embora eu concorde que ela... Eu gosto, eu gosto. Documentário... Vamos lançar o documentário da Sara. Da Sara, pode ser uma boa... Acho que não vai ser... É isso do Casacalho, mas a gente pode... O nome do documentário vai ser Da metade para o final, você esteve sozinho. Esse é o nome do documentário da Sara. O pessoal no chat, eu gosto... Se vocês me dão licença, eu gosto de ler o que o chat está falando. A Gisele Marialva falou que está igual ao arquivo confidencial, mas está gostando. E aí colocou uns 300 cactos aqui, bem legal. O Maurício Vanderlei falou, Chico escorado na Juliette ainda. Com orgulho, não tem problema nenhum. Não, só o Chico, né? O Chico, a Globo, está todo mundo escorando na Juliette até agora. A Anitta... Os cactos, não é verdade? O Brasil... Só uma observação, que pouca gente percebeu, mas o Neymar consegue aparecer no documentário também. Porque a irmã do Neymar está no documentário. Ela é uma das famosas que aparece ali. Não entendi o que a Rafaela está fazendo ali. Colocaram a Rafaela ali. Eu achei curioso isso. É a Rafaela mais querida do Globo Play. Brincadeira, brincadeira, brincadeira.